Tá gravando, hein? Salve família, MC Magrão na voz, aí tudo. MC Charada, ó, ó, ó. Gota pro jogo, molecote, pra consumir e pra gastar. Só não vale se apegar, porque já deixei avisado. Esquece do passado e bota o jet no mar. De onde o dinheiro vem, ninguém vai saber explicar. É, fogo no teto da grande gol, as bandida fazendo pose. Os moleque, tudo dão de Ucrania. Fogo no teto da grande gol, as bandida fazendo pose. É, tome, mutila, doce e a charada. E se eu te contar, morena linda, que eu sou favelado. Que minha goma tá construindo e moro num barraco. E se eu te contar que faço rima e sou MC. Que peço a papai do céu que eu possa progredir. E se eu te contar que por você eu tô apaixonado. Que esse sorriso lindo me deixou pirado. Mas eu tô ligado que você também tá na minha. E meu barraco de madeira vai ser uma rainha. E daqui pra frente as coisas vai se revolucionando. Eu vou lançar um foguetão e vou passaportando. E os bicos sujos ficam sem entender nada. Quem é aquele menor? Será que é o charada? Quem é aquele menor? Tá ligado? A voz da quebrada. Eu sou moleque de vila. Não mostro fraqueza no meu dia a dia. Mesmo tá difícil a vida e não vacila. E não pode vacilar. Se eu errar pra minha família. Claro quem será. Pra julgar tem uma pá. Pra ajudar chegou nenhum. Parceiro dá pra contar. Norte, oeste, lé de sul. Um jeito não pra acelerar. Na quebrada é o zumbum. Medusa vai chavear. Com risco e com red bull. Eu não parei de sonhar. Com a minha perfeição e suco. Eu não parei de guiar. Criando é o insuíso. Olha o paizão, paizão. De entrar no meu da caradazinho. Frisa meu mizuno vai. Frisa meu colete da O. Meu mizuno vai. Frisa meu colete da O. Deu meia noite. Tá na hora daquela balada de leve. Tá tudo dois. Tá ligado, moleque. Vou de naveira do ano. Perfume exalando. Eu tô naquele pique. Tô de lá lá. Tá da hora. Tá de óculos. Tá da hora. Tá brilhante. Me acorda. Tá brilhante. Me acorda. Menor bari de favela. Sabe quem é o viseiro? Frisa meu mizuno vai. Frisa meu colete da O. Frisa meu mizuno vai. Frisa. Olha a rapaziada do CDD. Fechou.